Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Foi celebrado no domingo, 16 de julho, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, a festa do Dia da Padroeira do município de Tapes. A festa foi marcada com missa solene às 10 horas da manhã e procissão dos fiéis no centro da cidade. O evento contou também com diversas animações, além do show do grupo Espora de Prata. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992 1257.